Agora é, olha isso Olha isso, velho! Ah, mano Cara, ela veio normal, ela voltou de novo e ela veio de novo Mano, ela inverteu várias vezes, cara E pequena, cara, como é que tu acerta isso, velho? Não tem como, cara, não tem como, velho Vai se fuder, mano, vai se fuder Então, fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dad by Daylight Hoje pra gente jogar de Doctor, velho Doc, Doc, mas não Doctor simples A gente vai fazer aquele Doctor insuportável, velho Mano, saiu simplesmente aí uma... Saiu não, né, já tem um tempinho Quero dizer pra vocês aí que simplesmente tem uma variação nova Do Doctor Impossible Skill Checks Mano, simplesmente o perk da Samara funciona do Doctor Muita gente dizia que não funciona, que não funciona, não sei o que E por isso que eu nunca fiz, velho Até jogar uma partidinha, se eu não me engano, foi contra o Flood Tá ligado? Ele é streamer E eu vi essa porra funcionando, cara A Skill Check vem de costas, de frente pra trás E vem muito rápido e pequeno Mano, vocês vão ver a build O que que é essa porra dessa build, mano? Bom, essa build, ela funciona melhor em mapas fechados Fechados? Não, perdão Em mapas pequenos Por quê? A gente precisa que o pessoal esteja no raio de terror do Doctor Quase que o tempo inteiro E também, obviamente, sobre efeito, né, da loucura 3 Então a explosão dele tem que pegar aí Pelo menos uns 3 sobre eventos sempre Certo? Então mapas como Saloon e Midwitch São os dois principais mapas Se não me engano, talvez são os dois únicos mapas Que essa build funciona perfeitamente, tá? Ah, não tentem Não tentem botar Random Field Eu sei que Random Field é um mapa pequeno, mas É cheio de Infinity E o Doctor não counter aquelas malditas janelas Fai, é desgraçado Tamo junto, mano Buildzinha na tela É essa build que eu tô levando pra hoje, pessoal Se liga na intenção dessa build aqui com o Doctor Esse perkzinho O pessoal falava que não funciona Que não sei o quê Quando saiu esse perk eu disse assim Mano, no Doctor vai cair muito bem esse perk E não deu outra, cara Esse perk cai muito bem no Doctor Em mapa pequeno como Saloon principalmente, cara Simplesmente Quando o sobrevivente está quase terminando O gerador, ou seja, ele chega a 90% do gen Caralho, todo feliz, vou finalizar Vem uma porrada de skill check, certo? Só que Com o Doctor isso é meio diferente O que que acontece? Vem as skill check muito pequenas Caso eles estejam na presença desconcertante Então vai vir uma porrada de skill check ali o tempo todo Muito pequena E ainda por cima Se eles estiverem na loucura 3 Essas skill checks podem vir ao contrário Ou até um pouco mais pro canto da tela Mano, é impossível finalizar o gen com essa perk Vocês vão ver que o gen vai trancar o tempo inteiro, mano Então simplesmente Chegou a 90% Vem uma porrada de skill check, certo? E se errar a skill check, tranca o gen por 20 segundos Tô levando aqui também a presença desconcertante Pra poder combar com isso Então Sobreviventes dentro do meu raio de terror Eles sofrem aí Uma perca de 60% Da zona de acerto Ou seja, 60% mais reduzido O tamanho da skill check, certo? Simplesmente isso, mano Ali também tem outro que diz assim A chance de gerar um teste de perícia aumenta em 10% E tô levando aqui, obviamente, Dead Man Switch Pra gente poder combar Com o gancho do tormento ressonância da dor Pra gente ter um suspiro na partida, pelo menos, tá? Então cada vez que eu engancho sobrevivente aqui Com o gancho do tormento ressonância da dor O gerador com maior progresso na partida vai explodir Se tiver alguém trabalhando nele Vai gritar E gritou, soltou o gen Soltou o gen nesse meio tempo Trancou por 45 segundos aqui Com o nosso querido Garantia do Morto Dead Man Switch Certo? Então esse perkzinho funciona assim Tá trabalhando o gen O killer fez um hook Durante esse tempo de hook Se tu soltar esse gerador Vai trancar por 45 segundos Ou até o tempo ali, né? Do... Do perk do... De efetivação do perk do killer, tá? E tô levando aqui esses dois addons Eu levei na partida, se eu não me engano Rei e Rainha e ele decente, tá? Que simplesmente dão todos os tipos de buff De debuffs nos sobreviventes Bota eles pra ouvir A... O raio de terror quando eu não tô nele Se eles estiverem na loucura 3 Se chegar perto de outra pessoa Vai ganhar ali um choquezinho Que vai aumentar um pouco da loucura Mano, é de tudo um pouco Vai ver barricada onde não tem Vai ver... A... Ilusão do Doctor o tempo inteiro E elas vão persistir por mais tempo Né? Então, simplesmente Isso... As duas... Os dois addons mais tops aí Do Doctor, basicamente, tá? E o mapinho escolhido Obviamente Foi o Saloon, tá? Eu botei o Saloon Era o único que eu tinha, mano Eu tentei numa segunda partida Fazer uma outra ali Botando o Random Field e tal Mas, mano Eu só tenho um mapa grande aqui, velho Eu tentei botar o Random Field Mas não funciona Não tentem Não tentem Jogar de Doctor em Random Field É horrível, tá? Bom, sem mais enrolação Peço a vocês que deixem muito like aí Muito, muito like Vamos explodir o botão de like aí, pessoal Só assim eu vou saber Que vocês curtiram muito Esse tipo de build Esse tipo de vídeo, tá? E vai me dar o feedback Vai me incentivar cada vez mais A produzir conteúdo Vire em... Ah... Vire em membros, se possível 3 reais E vocês já ganham os incentivos Tudo mais E ajudam demais Me incentiva demais Ou se não Seu valeu aí embaixo Que é de grande Ajuda também, tá? Você clica ali no valeu Escolhe um valorzinho E se possível Dar uma contribuída aqui pro canal Pro canal, fechou? Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Ok, mano Vamos lá Deixa eu ver se eu botei pra gravar mesmo, né? Botei Ok Opa, pera aí Que meu jogo tá no ultra E meu PC não tá com a ultra, velho Eu vou perder muito FPS Em alguns momentos Pera aí Nice Tem que ser no low, velho Senão não rola Deixa eu ver por aqui Opa Ah, quem tem Mano, eu vou Ah, voltou? Beleza, vai Olha Aí tu guivou o Lupin, né? Só isso Só Nossa Os caras já estavam terminando aquele gym, velho Ô, louco E olha só Ativou a perk lá Tá ligado? Caralho Os malucos já estavam terminando, velho Tá os três aqui, então, né? Ok Deixa eu quebrar isso aqui Eu vi a mina passando, tá? Ok Mais um ali, ó Deadman Switch pro pai Eu vou ter que abrir isso aqui Acho que não Vou preferir o Hit mesmo Aqui dá pra pegar o Hit Eu não preciso Ou talvez não Tô sem a dom de distância É meio complicado Isso aqui é um SWF, tá, pessoal? Ah, que eu sempre falo que é SWF Não, não é zoio É que é SWF É um trio pelo menos, tá? Olha, ele tem Lich ainda por cima, velho Nice Ok Ok É, já usou o seu Lich, né, velho Agora tem que cair, né? Nice Vamos botar esse cara aqui Eu vou ter que jogar muito sério, velho Porque como é grupo É outra história, tá ligado? Vamos tirar eles do Gen Obrigado Tem um cara aqui Ele pulou Aqui está você, então Ah, eu aceito isso, sim Me gasta, vai Isso, boa Não quero ele Porque como é SWF Vai ter BT, velho E, ó, trancou o Gen lá de novo, mano E, ó, trancou o Gen lá de novo, mano Tem gente aqui, velho Ah, tá bom Ela caiu no bait, mas não caiu, tá ligado? Cadê o maluco que estava fazendo esse Gen aqui, mano? Os caras jogam bem, velho E essa mina E essa mina não era pra ter lupado tanto assim, não, mano Tomou vários choques Pera Ainda não, mano Aquele ali resetou Boa Badman Switch pra nós Maravilha Usou o Leechzinho padrão Cara, esse maluco é muito eu jogando, tá ligado? Leon Leech Tem um cara no armário, mano Provavelmente esse cara do SWF disse assim, ó Cara, preciso só fazer um negócio aqui, rapidão Como é que eles estão pulando a janela e pulando de volta, velho? Com choque Como assim, bicho? Eu tô lagado, por acaso, mano? Dois segundos no tempo? Eu não tô entendendo, tá ligado? Eu vou tirar essa palante daqui Que isso daqui pode ser spot pra ele poder Pegar coisa depois, mano Apesar de ter um cara no armário Que precisou dar uma saidinha Eu acho que ele já voltou, velho Porque parou de explodir Aqui vai mais um pain ressonance pra vocês, velho Maravilha Loucura pra vocês, velho E esse jean tá bem avançadinho São 45 segundos, né? Ah, sim Os caras desistiram, então É isso? Toma, então Trancou ali de novo, velho Os caras muito Tá querendo terminar esse jean E não consegue, velho O mundo SWF já disse assim Mano, que nojo, cara Que nojo desse maluco, cara Deixa eu quebrar isso aqui Toma Os caras literalmente Estão desistindo da play, tá ligado? Vem cá, vem cá, Tancar Boa, é isso aí, ó Vou deixar no chão Vou deixar no chão Vou deixar no chão Não quero nem saber Vão sofrer, velho Vão sofrer Tem um maluco aqui mesmo, velho Eu sei que era fake Mas eu quero botar esse cara na loucura 3 Oi, tudo bom? Peraí Ah, eu tô sem Mori Esqueci É, acabou a partida, mano Não tem como Não tem como, não tem como Muito chato, velho BT, olha só Os caras vieram pra guerra, mano Mas não tem como, mano Dead hard Dead hard, BT DS Os caralho, A4, mano Não tem o que fazer, mano E olha que por um segundo Achei que essa partida Ia ser, tipo, bem complicada Tá ligado? Pelo fato dos caras estarem Juntos e tal 1, 2, 3 Ó, tem dead hard ainda Mas não adiantou muito Esse DH, velho Não tem como, mano Tranca Tranca os jeans o tempo inteiro, velho Com essa porra aí Que é isso Gente ali de cima Toma mais um pop Ah, achei que ele tava no Ok Desce ainda Caraca, velho Desce de 2 horas Não tem mais opalete Fazer um S da... Mano, tem mais um cara na partida, velho Eu não vi Achei que esse cara era o último Tem mais uma... Uma Micaela, velho Onde é que tá essa Micaela, cara? Ok, achei Oi Tudo bom? Tudo pão? Será que é a charrete, velho Caramba, velho É É, daí tu não pulou de volta Ok Mano, o choque do Doctor Tá indo tipo muito curto, mano Eu achei que... Mano, faz tempo que eu não jogo de Doctor Pelo que eu me lembro Era um pouco mais longo Esse choque dele aí Quase não pega um looping, velho Mas deu bom, mano Deu bom, deu bom O início dessa build aqui É um pouco lenta Porque você precisa botar o pessoal no... Na lucra 3 E tal E derrubando Né E ela não tem nenhum... Ah... Fator de segurar ele Não tem corrupt Não tem ruin Então vocês viram que o primeiro gerador Tava 9-9 lá Se não fosse o Tormenta Implacável Eu teria tomado, velho Olha, eu fiz 2 pip 2 pip com 32k Basicamente, né Ah, e sempre tem o pessoal que diz Ah, o Gigão diz que é SWF Que não é Que não sei o que Cara, qualquer coisinha pro cara é SWF Eu olho os perfis, pessoal Sempre que eu vou jogar de killer Vamos abrir aqui só o perfil do Eds, tá O Eds aqui, ó Ele tem 1200 horas Ele tá em call Olha só Nos amigos a gente vai E aqui a gente tem, por exemplo Phoenix Dark Fox Tem o Phoenix Dark Fox na partida? Tem, olha lá Phoenix Dark Fox Tá jogando junto com o Phoenix Né Tem o Bruninho XW Tá lá o Bruninho XW, ó Olha lá Tá vendo lá embaixo? No cantinho E o Dark Lord Tem o Dark Lord? Ou é um trio? Vamos ver se tem o Dark O Dark parece ser solo Tá ligado? Mas aí a gente pode abrir o perfil de outro aqui Talvez eles não tenham uns amigos Mas estejam jogando junto Tá ligado? Dark Não tem Então o Dark era solo Né A Micaela era solo E os outros três eram SWF de trio Né Tem um pessoal que diz Ah, qualquer coisa pro Gigão é SWF Não sei o que Não, pessoal Quando eu falo eu sei Eu tô dizendo pra vocês o que é Porque eu olho os perfis antes da partida Tá, pessoal Bom, então é isso, pessoal Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Grande abraço Valeu, falou E eu Mano Não usem É muito chato Eu caí contra o Flood com essa porra aqui Cara E só não consegui talvez sair vivo Por causa do uma skill check que veio ao contrário, velho Talvez eu bote aí pra vocês O vídeo Eu não sei Se eu gravei aquela partida Eu não lembro agora, velho Grande abraço E aí Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri